Viram que isto vai ser o nosso primeiro passeio oficial de Carnage? Ahn! Tira a reunião! Bora vai então! Bora aos rascos! A gente tem que tirar uma frente nisso! Então bora! Meta aí a frente! Vai todo mundo, todo mundo! Tira uma frente isso aqui, rapaz! Tinha de ser o Beselgas mais afastado! Pera aí, deixa tirar assim! Pera aí! Deixa estar aí! Pera aí! O Beselgas! Tem que ir ao cu! Tem que ir ao cu! Já nem anda mais! Só fazer a bosta! Tá? Vais deixar a máquina a fazer... Tá contemporizadora essa máquina! Tá ligado? Ele botou ali uma máquina que quis ir ver com ele! Vamos, vamos! Ora! Bora causar um pânico! Qualquer coisa! Olha! O Akapa tem estado aí, meu! O Akapa tava aí às 5 e meia da manhã! Bora vai dar-lhe um olá! Ele tá lá acima a tomar o... Tá lá no minério! Ele tá aí aqui! Tá nada! Tá no minério! Olha aqui o bicho dele! Ah, já tá aí! Já chegou! Não sei! Vamos dar um olá aí, ó! Aqui o One Blast! Ah não! O que é que se passa aqui? São bichos dele, isto? Não! São, são, são! Pela nada de tomar os bichitos! Ah, já durmou! Já durmou o... Tás aí à capa! Boas! 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 Não te assustes! Não te assustes! Não te assustes, é? Não te assustes, é? Não te assustes, é? Ó, Bezel, rapaz! Já me bugaste, meu! Sem trás! Já apanhas o Raptor! Já apanhas o Raptor! É! Rapaz, já tens uma família aí do caralho! O que é isto? Já tens aí uma família! Uma família! Uma família! Já tenho aqui! Olha a tua família, meu irmão! É! Oh! O teu track andava em solitário atrás! Já tenho atrás, meu irmão! Já tenho atrás, meu irmão! O que é? O teu track andava ali atrás, ao pé do rio! É! 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 Olha lá que correram! Vai! Caraca! Tá nervoso! Vai! A gente já se encontra! Vamos tentar apanhar um crocodilo! Que é para irmos ao fundo do oceano! É! 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 Olha! Agora é o China! Ih! Como se deu! Caraca! Se alguém estiver aqui, vou recorrer muito rápido! Eu não vou conseguir, seguir você! O mestre da mina é muito mais fácil! Vem da praia! A gente tá na praia! Tranquilo! Sim, sim. Olha o airdrop rosa. Olha o Brontossauro, mora ali. Deixa-me acasalar agora, biselgas, que eu sou o macho. Olha, olha... Anti-rex aqui. Caralho, anti-rex cinza com branco. Acaí! Caralho, nem vejo nada. É tudo assaltar. Olha... Fome! Bora lá... Bora lá pra um sitio onde eu vi um crookril ontem. Olha lá. Tem piranha atrás de mim. Larga a minha fêmea. Larga, o excesso é o meu. Tua fêmea? É um piranhazinho d'água. Quem que ficou lá na outra margem? É o que não tem. Tás com medo? Tás com medo de água. Tá com medo. Olha, peraí. Vou levar lá. Mais um speed. Não. 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 Vocês também não fazem nada? Normal. Sim. Estão à espera de quem? Agora é o Dudu. Agora é o Dudu. O meu problema é a vitamina. Estou com tudo só esta vitamina mesmo. Oh Dudu, tira o travão de mão do bicho. É. Tira o quê? Travão de... Como é que se diz no Brasil? Travão de emergência. O Frey, o Frey. É. O Frey, o de emergência. É o Frey. É o Freezer. É o Frey de emergência. Só dizer a voz desse episódio. Freezer. Vamos atravessar o rio para o outro lado. Ai 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 amoooooooooo. É este lado? Não, não, não. Para o outro. E crashou. Oh Bezelgas, estou de fato de dizer. O crash é quando o jogo dá erro. O cara que está vindo. Oh Dudu, você tem que sair mais vezes com esse misto e caçar. Ya. Está travando tudo. Agora aposto na stamina. Foi o que eu fiz primeiro. E depois aposto na velocidade. Estamina. Estamina até bode a pouco. Olha nisso. Estamina até bode a pouco. Olha nisso. Você vai sair aqui correndo. É porque nível alto tem mais stamina. Como é que tem que eu faz rapaz? Essa moça. Desamina até a stamina. Ah, está estourando. Eu sou o Eito. Ah. É que está no parado ainda. Não é senão. O Dudu é gordo. Aqui não há tubarões. Não há tubos. Não há tubos. Ah, 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 ah. Eu é que sei onde é que há então. Eu vi os tubarões aqui. Curoquedil. Tubarões. Vem, vem, vem. Entenda-me no seguinte. Vai devagar por causa da gente. Eu estou a andar. Eu nem estou a dar sprint agora. Mas mesmo ele a andar é pesador. Eu nem estou a ver. Eu só vejo o nome. Eu só vejo o nome. Eu não vejo o lado inteiro na primeira pessoa. Para ver. Ah, não. Eu só sigo o nome. Só sigo o Simba. E o China na vez, mas... Bora, bora, bora. Eu tenho a frente. Eu não estou a correr. Há aqui uns riozinhos. Olha. Estão aqui os rios. E nestes rios ontem eu achei um Dino. Aqui. Estão atrás de quê, Bruno? A gente está atrás de... Amzélagos. Ai, 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 amor. Para ir no tubar. Você está a ver a gente? Dudu, estás a ver a gente? Estou no teu pé, Bruno. Bem, eu estava até de travar aqui. Deu a travar ali. O Dudu, na zona 1 tem... É, eu sei que lá tem, mas é longe, né? Não, perto não é. Ali perto ali eu estava. Sim, é para o lado mesmo. Está mais onde é que o Dudu vai? Eu não sei. O meu jogo travou. Não sei o que está acontecendo. Eita. Cara, você para mim já vai no meio do rio. Hã? What? Mas vai dar rouba-te quando trava depois. Já perdi foi o Xina. Eu estou aqui. Parado. Não é? Parado. Já estou quase do outro lado. Tá, espera. Eu parei. Tu perdeste o Xina porque tu avanças sem mim. Espera aí. É normal. Olha, neste aqui não tem. Eu vou ali para o lado da cascata. Está aqui o deste lado. Está aqui o Dudu. Está ali uma base ali ao fundo para este lanche, não? Ya. Queres lá dar uma visita? Bora Dudu. Vamos lá? Segue a esta margem. Não consigo você. Olha, tomem cuidado porque nesta atualização já não dá para montar os bichos através das paredes. Portanto, já não dá para fazer aquele salto. O que é que achas desta base não? Não sei meu. É tão pequenina. Tipo, isto parte-se... Isto é de quem? Tago Narot. Acho que está. Não sei. Aliás, isto nem é preciso raidar. Então, não é preciso raidar porque? Porque ela já está... É porque dá para entrar. Olha aqui. É, tá. Dá para entrar e depois sair e pular no torcinho ali. Pelo tempo. Ih, cara. Espera aí. Eles vão fazer o bug de pular por cima da dimensão. Achas isso pequenino? Não. Não dá. Não dá para entrar. O que é que está atrás de mim que eu não consigo fazer marcha atrás? Só leão. Não sei nada aqui. É um copo ali. Vai, 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 vai. Já estou. Chegando. Olha, tem, tem, tem os dois ali. Eu não sei o que está na base. Ninguém vai dar uma ideia? Não sei. Eu não estou precisando. Não deve ganhar uma ideia. Eu não dou uma ideia. que você ficou pariu aqui. Ahn... Fibra, stone, ahn... Aaaah. Ok, vocês já viram até ali o desaguamento na cascata? Não tem? Eu já fiz o contorno, agora estou aqui. Mas vou passar para este lado. Tá, eu vi o mais para cima, estás a ver? Mais para trás. Para cima não há nada. Sim, mas depois o rio recomeça noutro sítio. Ou para mas depois recomeça. Vamos para o outro lado, Dudu. Vocês vão descer? Claro. Só meio de não sair aqui dessas pedras que eu posso passar. Vamos parar de dar holdback. Oh meu deus. Vamos. Ai, Jesus. Provoi outra vez. Fua, acho que... Dudu, está um. Está duas na margem. Estou subindo aí, né? Não sei que estão. É, deixei de ver a China. É, eu estou... Eu vim a... Onde é que ele faz a vagoa? Onde para a água. Onde o Bizarro gastava a bocado. Mas alguém mergulhou no rio? Não. Eu não. Estão pegando aqui para cima agora? Estão seguindo ali. Parece em boleias, vai em baixo, não é? Assim de repente. É. Estão seguindo ali. Estão seguindo. Estão seguindo ali. Estão seguindo no rio. Eles ficam no fundo também, às vezes. Piretas, sim. Estão a ver as piretas. Mas tem Vem o Dudu Agora é o seguinte, se a gente continuar para aqui vai haver mais rio Vai voltar a haver um rio E foi no rio mais acima que eu achei um Grocleo Então vale Deixa-me só vir aqui Aqui é o outro Aqui em cima, só para ter mais É para aqui, é para baixo Está à direita, pessoal Vê-me? Segue-me É que continuem a seguir, tipo Para baixo, para frente É que o gajo é muito rápido, já desapareceu de mim Sim, sim Não, não sei Eu vou ter o mesmo sitio, basicamente E agora vou continuar para o outro lado É só seguir em frente, onde o rio acaba Continuam para frente Já está aqui Mais rio Acho que estou vendendo Não, aquilo é rápido Para onde vocês foram? Ah espera, isto é a nossa bahia Confusão do cacete Vocês foram embora do lago daqui? Sim Olha Dudu Se não consegues acompanhar vai caçando Até o teu bicho ficar mais vale Mais vale Mas usa Usa agora o carnal durante mais tempo Sim, sim Sim Pá, talvez eu ir para dentro Não sei Eu estou subindo uns montes Não sei onde Aqui Nesse canto aqui Nesse lago aqui Só que é muito longe daqui de casa para a gente Quero ver o rio do outro lado Já viste o rio do outro lado? Não é bem rio O rio que vês daqui É aquele rio que a gente vê no nosso largo No nosso barco Mas não é esse Não Mas eu daqui Vês o mar do outro lado Vês o mar do outro lado E se vires o mar Tês outro rio Não, mas tem aquela cascata que eu... É que eu disse DUDU Fala para o cacete É Eu segui em frente Deve voltar para casa Não voltes para casa vai matando amigo Estou-te a ver, estou-te a ver Eu estou um bocadinho mais à direita No monte Eu sei que há para aqui mais rios Tu vais agora para o mar, direção ao mar, à praia Quem? Eu? Sim Tês o mar na tua frente Também há no mar Sim Os que eu vi foi no mar Olha Não te lembras que a gente viu Uma mulher aqui a domar um Um em cima de uma rocha Uhum É Estou-te a ver Para a vida É aqui à nossa esquerda? Sim Está mesmo aqui Mas ela já não a tem Está mesmo aqui Sim A gente devia estar com os pássaros para dar um scout Eles estiverem debaixo da água a gente não se vê Obrigado Seguimos a praia para a esquerda Caralho que me deu pra caralho Diga o que é Diga o 4 Estou a falar com meu dinossauro Com o teu dinossauro? É É Que briga 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 enormes